Alô, turma do Barulho desejando bom dia, Aldenora, bom dia! Bom dia! Entra no cabelo! Cadê a Juju? Ó Juju! Cantarindo! E aí, bom dia! Marcão, Marcão, bom dia, dá um bom dia Marcão! Bom dia, bom dia! E eu, eu, ei! Jansu Cunha, ei! A turma do Barulho, ei!